Mãe, vás-a daqui, caralho? É que eu foteco onde ia ir? Caralho! Vim para aqui, filha das potas. Olha, amor, foi aqueles que me foderam. Ter uma mão no cu, caralho. Alda com o meio. Bum! Um peço de desculpa, Braselindo. Consenso, vou-me encostar aqui à frente. Está bem aqui? Ai, barbado. Ai, barbado que eu vou-te a foder, caralho. Estás violado? Que fote, caralho? Olha, vem para mim. Sou Braselindo, caralho, olha. Quando me tens a mão no cu, a minha chavada, nunca mais. Eu esmago dos quilhões, filha da pota. E depois esmago do outro quilhão sozinho, só o direito. Viste? Alguém, eu vi, Braselindo. Ai. Não queria aparecer, caralho. Vamos embora, pessoal. Está feito aqui. Foda-se. Vem de comer, caralho. Já fazemos aqui o bar, mas, caralho. Deixa eu pegar o casaco. Foda-se. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto